Fala moçada, beleza? Vamos entregar com a colher aqui agora Vamos ver se as pernas vai gravar o chão Aí, só lembra os quinto no mês da hora All show we are World changing history maker World changing history maker World changing history maker Música Fala moçada, beleza? Estamos aí para começar mais um vídeo Fala moçada Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador, irmão? O vídeo de hoje, turma, é o seguinte Mais um episódio da nossa série Brilhando a Fazenda E pessoal, hoje Estamos aqui moçada, estamos na colheita do milho Hoje é véspera do meu aniversário Hoje é dia 20 de agosto Amanhã é dia 21, eu faço aniversário Para você que está assistindo esse vídeo aí, ó Deixa aí nos comentários já meus parabéns Eu fico muito grato por cada um que comentar aí Desejando meus parabéns Corre lá no meu Instagram também Se você me segue lá já Eu já postei foto lá falando que era meu aniversário e tal Se você mandou parabéns Se eu não respondi, me perdoa Estamos na Corrida da Safrinha Mas eu agradeço de coração a todos Que mandaram parabéns para mim lá Fechou? E estamos colhendo aqui nos 64 Alqueres do Vô Estamos aqui no mesmo lote do episódio passado Estou colhendo esse pedacinho que ficou aqui Essas 12 linhas mais uma Que ficou para trás Porque outra hora eu estava vindo aqui, ó Parei bem aqui Que o sensor do lado esquerdo, do lado direito ali, ó Terceiro bico lá é o sensor, né? Que tem na plataforma Ele... O fio desceu, enrolou ali, virou o bicho ali, rebentou Não chegou a rebentar, descascou Aí parou de funcionar Parou de mandar sinal Aí eu fui lá, cortei um pedaço, emendei e voltamos a colher Aí ficou aquele pedacinho para trás Agora eu vou colher esse aqui Para terminar de lotar o V-Trem Para quem assistiu o vídeo passado também É... Viu que nós com o Vô Teve contratar um V-Trem aí Por conta das filas que estão dando nas cooperativas, moçada Muito milho esse ano Todo mundo começou a colher tarde Tem gente colhendo milho verde Aí tá atrasando tudo a cooperativa, ó A receber e a nós a entregar Tô colhendo aqui com 22 de umidade E a máquina tá batendo bem em cima mesmo Fala assim, moçada Que batendo bem em cima mesmo Porque antigamente Dava uns 2, 3 pontos de diferença Isso aqui dava 20 na máquina Chegava no cooperativo e dava 23 Agora esse ano não Aqui na máquina eu tô dando 21, 22 Chegava na cooperativa e tá dando 23 22,5 e por aí Então Estamos na umidade boa que eles estão querendo receber Eles estão querendo receber de 25 pra baixo O pessoal que leva acima Nem leva Ou os que levam tá ficando no toco Que a gente fala Passa os caminhos que tá com os poucos Você levou com 27 ou eu levei com 25 Vou passar na sua frente Independente se você chegou primeiro Então por isso tá todo mundo colhendo mais seco E eles estão exigindo isso Por conta de muito milho Colher tá sendo tarde Todo mundo colhendo junto Então Tamo aí moçada Aí a gente contratou aquele bitrem Ele é um sinotruque Ele tá na Na granuleira Aí a gente contratou também ele aí mesmo Só pra fazer as viagens pra nós aí Porque A segunda tava demais Pra quem viu o último vídeo aí Beleza? Meu primo tá aqui na bazuca Daqui a pouco eu volto Vou gravar mais pra vocês Daí vou colher só mais um pouco aqui Pra Pra lotar lá o vagão de trás Soltando só um pouquinho Da frente já tá cheio Aí colhi esse miolinho que sobrou aqui Daí nós já lotamos lá O vagão de trás lá E o bitrem já parte Pessoal eu já peguei aqui Ó abrindo a curva Como aqui nesse talhão A gente colhe por curva né É plantado por curva E colhido por curva Aí eu Tô cortando ela aqui E vou voltar aqui ó Cortando o arremate Aí depois eu pego de cima ali Descendo Até acabar Aí depois que acabar Eu pego aqui Lá embaixo de novo Vou na curva Volto na bacia Né? No arremate E pego aqui descendo aí Até lá daí E assim vai embora moçada Quando já voltando no arremate ali Eu mostro de novo E quando eu pegar de cima pra baixo Aí eu mostro Não precisa entender Quem é novo no canal E nunca viu O jeito que a gente colhe aqui Também não sabe O jeito que é colhido Aqui Eu vou mostrar pra vocês Aí pro pessoal que já sabe Entende Já tá entendendo O que eu tô fazendo aqui Fechou moçada? Agora já são 4 horas da tarde Vamos lotar o caminhão do voo agora É... O bitrem já vazou Então lotamos ele aí E vamos que vamos moçada Vou lotar o caminhão do voo aí E vamos ver se volta mais alguma coisa Pra nós lotar hoje Na ponta das filas Fechou moçada? Vamos que vamos Vira aqui dando 22 21 de umidade Vai embora Umidade boa Moçada É o fechamento da curva E aí É onde a remonta Tipo assim A gente vai plantando de cima Vai matando aqui na curva Né? Deixa uma distância boa Quem que acha Que a plantadeira pega depois E depois vem com ela Remontando aqui Aí vem fazendo o arremate O ruim desses lugares É que o que? Alta população de semente E... Na hora de colher também Fica toda essa baderna aí Que vocês tão vendo Na frente aí, ó O ruim também é quando tem... Que nem, ó Quando tem curva aqui, ó Nesse lugar aqui Tá bom, ó Ó Agora já me perdi tudo Aí eu vou reto aqui, ó E depois eu volto de ré E pego pra lá Porque se eu fizer essa curva aqui Eu vou derrubando Meio mundo de mío pra lá Aí, ó Agora eu faço Aí, ó Agora eu pego aqui, ó E aqui o cara tem que ir cuidando Se ele for olhar no meio Ele se perde toda hora Porque uma hora ou outra Que aparece a rua boa assim Pra o cara olhar O cara tem que ir olhando lá na ponta, ó Porque lá na ponta Sempre vai limpo, entendeu? Então a gente olha nos bicos lá E vai colocando E aqui vai dando certo, ó Agora se for pro caro olhar aqui, ó O que ele vê aqui? Vê nada, pai Ele dá uma baderna Tem que olhar lá na ponta, ó Esse lugar aqui é ruim, mano Sabe, é que a gente sempre faz de dia Deixar pra colher remate Fechamento de curva à noite O cara se perde demais Porque daí não vem a ponta lá, né? Aí, dano, moçada Acho que encheu demais O que que é isso, hein? Pra caber 150 saco, meu bazoqueiro Fala, moçada Turma, agora é 6h13 Ó quem tá aqui comigo Oi Fala, amor Como é que você tá? Tá aí Tá de boa ou não? De boa Tá aí acompanhando a colheita comigo aqui, moçada E é o seguinte Ela demorou pra chegar, moçada Era pra eu ter vindo antes aqui Pra nós fazer uns vídeos e tal Mas não deu bom não, moçada Ela veio meio tarde Já tava em casa lá Tava fazendo uns negócios com a mãe lá Mas o importante é que ela tá aí E o sol tá se pondo já Mas vamos que vamos, moçada Vamos ver o que que dá pra nós fazer O que que dá pra nós gravar Quando estiver voltando eu vou Ai, ela soltou o cabelo Quando estiver voltando eu vou dar pra ela colher aqui Fazer umas imagens aí pra vocês Eu espero que vocês gostem, moçada Beleza? Se vocês tem mais vídeo com ela Deixa aí nos comentários também Pra gente gravar mais tipo de vídeo aí pra vocês Ó, vou entregar pra ela colher aqui agora E ela colheu uma vez ano passado comigo já Aí eu ensinei ela o básico assim Que tem que colocar os picos no meio da linha e tal Eu peguei no meio aqui Porque aquele eito ali Eu parei ali perto da bazuca Porque encheu Aí eu saí pra descarregar Peguei no outro Deixa ele Aí eu peguei pra cá Aí vou passar pra ela aqui agora Vai, meu irmão Senta lá Se não desliga aí Opa Aí, pisa lá Regula o volante Não dá muito nada Não dá nada Aí Ó Você lembra, né? Tem que levar o pico no meio da rua, Laura Só isso Deixa você ver a luz aqui, moçada Essa aqui E essa aqui Vai baixo o fogão É, muito bem Tá bom? Não Mas ele Não deixou nada Mas ele se os picos não estão arreglando no chão Aí, tá bom Aí Aí Só leva os picos no meio lá, ó Deixa eu sair fora Tá tudo certo Vai Aí, moçada Dá a camiseta, ó Pra vocês verem Veste tanto feminino Quanto masculino Fica massa demais Você tem uma mãe aí Que quer presentear ela Que tamanho que é esse, Morpi? Esse daqui é o Pei Cabe demais, moçada Então vamos lá, moçada Pena a iluminação não tá muito boa Mas é a hora que ela pôde vir aqui E é isso aí Vamos que vamos Vamos acompanhando aí Mais bonas Deixa você ver a luz aqui Da máquina Moração, que hora que é, amor? Seis e meia já Ó, quando tá de noite Eu tenho a câmera demora Vou mudar Seis e vinte e seis Aí, só não perder essa rua aí Que tá certo, ó Eu parei aqui pra descarregar, moçada Depois eu perco esse pedaço ali Eu acho que nem o voo E nem o bitrem volta hoje, moçada O bitrem foi Quatro horas da tarde, eu acho Com a cooperativa Eu estou com a outra cooperativa E o voo foi com a outra Aí o voo foi mais tarde Ah não, foi tudo isso Então o bitrem foi antes Que tempo, umas Três e pouco E o voo foi umas Quatro e pouco Quase cinco horas Não volta mais hoje Só pra vocês verem Só amanhã mesmo Mas vamos que vamos É isso aí, né? Como é que tá a humildade de mim? Hã? Como é que tá a humildade de mim? Vinte e dois Vinte e três Vamos ver se ela manja mesmo, ó Sair sem derrubar nenhum bem, moçada Não, tá quatro por hora, moçada Bora, bora, bora Ei, 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 ei Ah, ah, não Oi, ei Ai não, hein Você faz como? Você vai lá? É, pode ir lá Pode ir, pode ir passar Pode ir jogar pra cá Jogar pra nós Vai pra cá Pra cá Pra cá Vai, pode acelerar Aí desce lá embaixo assim E vem pra cá Como é que você faz? É, assim mesmo Põe esse, não Essa ponta ali, ó A ponta de cá Não, desce lá embaixo Não, não, não Vai derrubar tudo aí Aperta um Volta de ré Volta de ré Por quê? Porque você tem que põe aquele vico nessa rua aqui Ah, tá Por isso que eu mandei esse vinho pra mar Pra você entrar assim, ó Do jeito que eu tinha plantado Vai, aí mesmo Pode ir Não, não tem problema não, né É Não, sempre não Não é bom não, né Vai, pode ir lá Vai, vai olhando os picos de cá, ó Aí, pode avançar Cinco e pouco por hora, vai Vai, pode andar mais Vamos ver se ela sabe descarregar Vamos só Sei não, acho que eu perdi minhas técnicas Que técnicas? Aqui é 13 linha, amor Aí, vamos ver Tá, tá escuro Aí, por aí mesmo Vai reto Vai pra cá Vai pra lá Aí, tá, mais ou menos, tá bom Parou E aí, vai Da semana Aí, minha Esqueci como é que é Ah, que verdade Parou meio pra lá, mas tá bom Moçada, ó Vamos descendo embora agora Agora são Que hora que é, amor? Será agora? De sete horas? Seis e cinquenta e seis É, moçada Vai descendo já É A máquina dele tá nem três quartos ainda Tem um pouco só Eu tô oscilando a rotação do rotor aqui agora A gente tem esse costume Tipo, cada dois dias aí E no final do dia Eu sei lá Tipo, aumenta a rotação aí Mil e pouco Aí depois volta pra Quatrocentos e quarenta, né Como ela tá em Acho que eu não lembro Acho que tá em primeira Tá em primeira marcha do rotor Aí ela atinge essa rotação só Então ela tá em segunda Ela tá em primeira Eu não lembro, moçada Só sei que Independente A gente oscila Aí ela Na máxima rotação que ela chega Independente da marcha que ela tiver Até quatrocentos e quarenta E depois sobe ela até mil e pouco É isso aí, ó Depois de oscilar, desligar E partir embora Né, amor? É isso aí O que você achou Do dia de hoje? Do finalzinho, né? Do finalzinho, né? Então é isso aí Eu achei muito gostoso Então vamos lá, moçada Vamos ver se até no final da safra E der pra ela voltar aí A gente vai colhendo ainda No final de semana Que hoje é domingão Aí a gente grava outro vídeo aí Colocar uma lá no meio do vídeo aí também É isso aí Alô? É isso aí, moçada Bora Partiu pra casa Até amanhã Tamo junto Manda tchau, River Tchau Tchau Bom dia aí, moçada Tô chegando aqui na fila da cooperativa Que o Bitrem veio ontem Vamos ver se eu consigo identificar Por onde é que ele tá aqui, cara Tem muito caminhão aqui Caminhão, carreta Demais, demais, demais Da conta Cê tá doido aí Acho que vai lá pro lado Acho que tá ali pra cima Acho que eu já vi Vamos ver Agora não deu pra ver Vou dar uma volta por lá Pra não ir dar uma manhada Aqui ó O seu Ricardo ali ó Olha o sino truque dele aqui ó Tá perto disso aí Acho que até umas 11 horas ele sai Agora às 7h30 da manhã Eles vão começar a descarregar agora Aí ó Tá desdonando ali o bicho Pra abastar tem um monte Tá doido Vamos lá então, moçada Já tô aqui na sede Botei pra abastecer a máquina Vamos ver quantos litros que vai Eu já zerei o tanque lá Zerei o medidor ali Vamos ver quantos litros vai Vai um pouco mais de 400 Vai beirar uns 500 litros aí, moçada Porque a gente terminou de escolher os 9LQ Ele colheu um dia lá Que não colheu bem Porque choveu né Foi quinta-feira Sexta-feira, perdão E colheu ontem, domingão Uns 500 litros Sei que os cachorros ficam latindo O voo já chegou aqui ó Estamos descarregando a segunda bazuca já A 20.000 já descarregou E vamos ver se essa aqui vai lotar o caminhão, moçada Isso aí não Porque a traseira aqui tá vazia Vamos lá, moçada Hoje é dia 21 Eu nem falei pra vocês Mas eu falei Na verdade eu falei no vídeo Nesse mesmo vídeo Só que eu gravei ontem Hoje é meu aniversário, moçada Comenta aí nos comentários Quantos anos vocês acham que eu tô fazendo E é isso aí ó A máquina tá cheia aqui Já tô esperando a bazuca chegar ali E moçada É o seguinte Eu coloquei o Eita Vou dar uma olhada aqui atrás Ver se tá tudo em ordem Uma limpar Aqui já tá muita par aqui, velho Vamos lá, moçada Vamos que vamos Acabei de lotar a máquina E notei aquela outra bazuca Ela também é de 15 mil Tá tudo cheio Aí Vou descarregar ele naquela outra agora Ó o bitrem O bitrem que eu vou chegar, moçada Amém É, parepa Agora é 10 e 50 Moçada, na hora Eu já ia descarregar na outra bazuca Mas graças a Deus Já chegou o bitrem Já vamos carregar ele Aí provavelmente Ele não volta hoje, moçada Que agora é 11 horas Temos 3 máquinas 3 máquinas Com a bazuca Aí vai mais algumas ainda Pra encher Ele vai servir que dá pra um meio dia e meio Mais ou menos Sei não Não descarrega mais hoje Só amanhã mesmo Vocês viram lá, né? Que caminhão que tem lá Moçada, você tá doido Mas vamos que vamos Já vamos jogar no No vagão da frente ali Acelerar aí Agora pegamos aí Dão comprido pra lotar ele aí Moçada, já tô descarregando aqui já A bazuca, como eu falei A bazuca, ela tá cheia Então eu vou pegar um estilão comprido aqui Agora pra render mais a colheita Já O mais rápido possível Carregar o bitrem Que ele já ir pra fila, né? Porque quanto antes ele É, antes ele volta, né? Então vamos que vamos, né? Tá tirando a lona ali Do vagão traseiro Seu Ricardo Ô, seu Ricardão Seu Ricardo do lanche Goiolanche aí, ó O pessoal foi de Goiê região Conheceu o lanche dele aí Comprou uma carreta aí Ele tirou essa carreta zero, moçada Em 2011 Ele tá com esse sinotruque Novo, moçada Olha pra vocês verem Moçada, agora já são 2h40, turma E é o seguinte Tô descarregando na bazuca aqui, ó Não vou lotar muito essa aqui Porque ela vai lá pra beira da estrada Ela não sabe se vem caminhão Se vem bitrem Hoje de volta Então só vou dar uma Vou encher muito, muito bem Mas eu acho que o voo volta hoje sim Se Deus quiser Dá pra não carregar a mão Com o caminhão hoje Aí Já assim meio razona mesmo Meu primo vai lá Parar lá na beira da estrada E vem com a outra Bazuca daí Aí não enche a outra também E a máquina eu não vou encher muito daí não Porque É mais fácil o voo vim do que o bitrem Então se eu voo vim As duas bazuca já enche Não tem necessidade da máquina Tá cheia também Pessoal, já encheu a máquina Porque sentado ele não bateu Porque eu tinha descarregado um pouco Na outra bazuca Aí ele dá uma bugada Só funciona quando descarrega 100% Descarregando aqui Andando a outra bazuca aqui agora Vamos que vamos, moçada O tiro aqui tá bem curto Tá acabando logo ali na frente Acabei de entrar no tiro Vai que vai, né Andando a 5,5 6 por hora Não tem muita pressa Porque ele também A gente anda a 6,5 E dá até pra andar Mas aí você fica parado, né Em algum desperdício Ou por conta de velocidade A gente não vai ter Por conta dessa É, a gente não precisa ganhar tempo Porque a gente vai ficar parado Aí por lá Não tem caminhão, né Vamos ganhar dinheiro De outra forma, né Evitando perca aí Pro velocidade e tal Problemas de boa mesmo Forçar menos a máquina Aí filé, moça Esperar já tá acabando aí Incendio a luz Incendio a luz cheia De ver lá dentro É Só que esse moleque Tá aprontando Você também quer ver Mas eu quero ver Mas quem tá fazendo é eu Ele quer gravar o trator Puxando a mazuca Sai de cima Vamos ver o que vai dar Isso aí Olha o que ele tá colocando Nossa pôr de ventosa Onde o celular vai ficar Doido Vai dar bom? Esse aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Estamos aqui ó, agora é 6h14, 6h15 pode falar né, vamos partir embora moçada, zerou de caminhão hoje, a máquina está 50% grande dela, está 3 quartos pode ser, ela está marcando 3 quartos, e vamos ter que ir embora moçada, depois eu volto aqui buscar essa bazuca, o Arthur já está indo com o celular dele grudado, na verdade ele parou para tirar já né, mas eu gravei lá para o Instagram moçada, vocês viram aí, gravei lá, a gente deve ter postado lá também o vídeo do ângulo do celular, então corre lá ver moçada, no Instagram é arroba do Vale 31, e o do Arthur é Arthur Monzoli, estou postando vários vídeos lá e marcando ele, vocês sigam ele lá também, sentado, de coragem, vou colocar o celular me pendurado lá, vai, narandrão, canhão, difícil, deve estar ali agora olhando o vídeo ó, aí vamos lá moçada, estou indo aí com o Arthur aqui ó, olha o meu coppila, aparece aqui, rapaz, vamos lá moçada, vamos buscar o voo, na cooperativa lá e vamos mudar ali, aí meu parceiro aqui ó, rapaz, despedido, está chegando, viu Turma, estamos aqui começando mais um dia pessoal, hoje é dia 22 e moçada, estamos indo pra roça agora, agora é 9 e meia, vamos lá, temos 100 caminhão aqui na roça, né, e é o seguinte pessoal, é, o voo, ele foi ontem pra fila, ontem à tarde, eu acho que era umas 3 e pouco, 4 horas, ele foi pra fila ontem, e, não, foi, 3 e pouco, quase 3 horas, vou falar, deve ter chegado umas 3 horas, aí, não voltou ontem moçada, voltou só hoje pela manhã, chegou aqui, era 8 e meia, aí a gente já carregou ele, ele já vazou, porque as bazucas estavam cheias, a máquina também, sobrou até um pouco na outra bazuca lá, e, ele já vazou de volta moçada, aí eu estou indo pra roça aqui agora colher, estava engraxando, fazendo umas coisinhas que a gente fazia nela aí, e, é isso aí ó, agora eu vou, estou subindo pra roça, vou aqui cortar essa, essa beirada aqui, cortar umas ruazinhas aqui, pra ficar mais perto do caminho, né, o caminho que eu estava usando, essa era mais longe, vamos lá, eu vou dar só uma, uma variada na colia, porque eu engraxei aquela colia ali da frente, ó, pra quem não sabe, a gente varia ela aqui no botão do mulinete, beleza moçada, vamos colher um pouquinho ali, daqui a pouco eu volto finalizar esse vídeo pra vocês aí, que já faz uns 3 dias que eu estou gravando ele, começar outro hoje, subir um negocinho que eu coloquei ali, ó, fechou? Tamo junto, é nóis, e bora pro vídeo, ó, então pessoal, eu já estou colhendo aqui, já enchi uma bazuca, como eu falei que a outra, ficou com milho lá na sede, então ela nem veio pra roça ainda, o voo vai passar com o caminhão lá primeiro pra descarregar ela, e depois ela vem, fechou moçada, mas já lotei a outra, estou aqui colhendo agora, a máquina está quase cheia também, está 87%, vou acabar de lotar ela aqui, está fechando essa curva, aí ó, acabou de encher, só que daí eu vou até 100% ali, que é o tanto que a lona fica meio estufadinha aí, pra caber mais, e vamos lá moçada, ó, vim aqui agora pra finalizar esse vídeo pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado, moçada, ó, quem gostou, deixa o like aí abaixo, se inscreve no canal, me segue no Instagram, que é arroba Damari31, se vocês querem ver mais minha namorada aqui no canal, mais vídeos dela, junto comigo, comenta aí pra vim, fechou moçada, é nóis, até o próximo vídeo aí, satisfação em carregar vocês aí, mais uns dias de colhenta e mais um vídeo aí, já vou começar outro aqui agora, sobre o negocinho ali, né, ó, cê tá doido, bora que bora, tamo junto moçada, falou!